Fala pessoal, beleza? Pediram para fazer um vídeo sobre Natura, lembrando que nem a indicação de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Natura teve aí uma queda acentuada na última semana, fechando com menos 7%, deu uma esticada, devolveu tudo. Anteriormente, aqui a gente está no mensal para poder dar uma olhada maior no que estava rolando. Se você colocar aqui, você percebe-se que tinha uma LTA, linha de tendência de alta, que estava funcionando muito bem, tocou, subiu, tocou, subiu, tocou. Não subiu no mês seguinte, entregou 25%, foi lá na região de distribuição, 17,70, desceu na mesma linha, quem se liga nesse tipo de movimento, pegou de novo mais 30%, vendeu lá no 17,70 e voltou. O que aconteceu dessa vez? Perdeu a LTA. Então, o movimento foi esse aqui. Veio, foi, foi. Na hora que chegou aqui, na teoria, ele teria que expandir para cá. Esse era o movimento. Você pega, se fosse para o lado correto, já explico para vocês. Você pega e mensura para cá e joga para cima. Algo que eu aprendi nos últimos tempos, que eu estava revendo meus livros. Esse tipo de figura, geralmente, ela, na teoria, eu achava que ela poderia explodir para cá. mas qual que é a tendência vigente? Aí, o cara vai falar assim, tendência de alta. Não, a tendência vigente é a tendência de baixa. Então, ele fez isso aqui. Ele desceu do 60, fez um trabalho aqui. Quando ele chega aqui dentro, ao invés de explodir para cá, ele tende a explodir para cá, que é o que está acontecendo agora. Aí, o que você faz? Você pega a sua FIBO. Pode ser daqui, para ter uma noção. Aqui, aqui, e o alvo está lá para baixo. 1 e 18, claro que não é. Então, uma forma que você pode espelhar, deixa eu só corrigir isso daqui, é jogar 100% desse cara para baixo. Vou fazer com uma seta, que às vezes eu não entendo, porque a FIBO joga dessa forma. Então, se você coloca aqui esse cara, e replica esse cara para cá, você percebe que ele está trazendo um alvo, mais ou menos aqui, na região ali dos 5 pontos. Pô, parece loucura? Parece, mas é mais ou menos essa linha de raciocínio. Você pega essa medida, dá uma aprimorada aqui, e joga para baixo. Então, melhorando um pouquinho aí o panorama, vai vir aqui, mais ou menos, lá no 5,50. Seria essa a ideia. Espelhar 100% do triângulo para baixo. Natura a 5,50, se eu não me engano, não sei se foi uma unidade deles que abriu recuperação judicial lá fora, sei lá, se rolou um papo desse, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas graficamente, o que eu aprendi nos últimos tempos, a linha de raciocínio é essa. Se tivesse subindo, e formasse uma estrutura dessa, a tendência era explodir para cá. Como está vindo de uma queda, a tendência é, o transbordo da estrutura, vir para baixo. Então, eu vou deixar esse alarme na casa dos R$6,00. Se porventura chegar lá, aí eu faço um novo vídeo para vocês. Entraria agora? Por enquanto, não. Além de ter perdido aqui a LTA, nós estamos ainda sob comprados no índice. Então, furada. Beleza? O ideal é esperar um pouquinho, tentar entender. e se porventura chegar lá na região dos R$6,00, R$6,50, dá para começar a montar a posição. Vou pegar aqui, vou colocar até um alarme. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar um alarme aqui, que dependendo do preço, pode ser que a gente faça um trade lá na frente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço. Valeu.